Acho que é sup-top que ele tá querendo dizer, né? Mas se for isso, um Lucariozinho se beneficia de um Rupa, viu? Como também se beneficia de um Blissey. Opa, 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 opa. O ataque é até 1, pai. O ataque é até 1, mano. Bora, bora, bora. O ataque é até 1, irmão. Ai! Gostei, mano. Gostei, como não?